Bom dia para todos que nos acompanham aqui na SATV com o patrocínio da Ortobom, naturalíssima produtos naturais. Vamos com a previsão do tempo para a região de Itapiranga. Segunda com tempo bom, com sol e algumas variações de nuvens. Temperatura em elevação, pode chegar até uns 25, 26 graus, temperatura que segue elevada para a época do ano. Terça-feira com sol e algumas variações de nuvens e com possibilidade para ter alguma pancada isolada durante a tarde e início da noite por conta do calor. A temperatura ela segue elevada, provável que já chegue próxima dos seus 27, 30 graus. Quarta-feira com sol, calor, temperatura acima dos 30 graus e entre a quinta e sexta-feira passa uma frente fria, potencializando temporais e tempestades. E o fim de semana pode ter a formação de alguma geada. Então o produtor fique um pouco atento porque no fim de semana poderemos ter alguma geada, início da semana que vem, mas daí até lá a gente vai atualizando. Tá certo? Então hoje a temperatura máxima deve chegar a uns 25, 26 graus. E nós vamos ter o ingresso de uma frente fria entre a quinta e a sexta-feira, que pode potencializar algumas tempestades. Peter Scheuer, meteorologista com a previsão do tempo. E aí